O Benes, eu vi que você é um cara muito família. Já reparei nisso. Pai de dois. É isso? Você é pai de dois. Você tá casado com a Dora? 20 anos esse ano. Minha idade. Você tem um filho... Podia ser meu filho. Dá bem pro pai. Vixe Maria. Você tem um filho adotado? Dois. Você pode contar a história por trás disso? Claro, cara. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, não foi planejado e que eu morro de orgulho porque hoje, sabendo do tanto de pessoas que nós influenciamos com a nossa decisão, virou algo que eu tenho realmente muito orgulho. A Dora e eu tentamos ter filhos desde 2011, quando ela teve que parar pra fazer uma cirurgia, a carreira dela, e desde então a gente teve nove perdas gestacionais. Ela sempre perde entre a sétima e a oitava semana. E aquilo começou a agredir muito ela. Muito. Aquela expectativa da mulher estar grávida e às vezes perder o filho ou menstruar e não conseguiu e tal, isso começou a gerar uma tensão muito ruim, ela começou a ficar com uma vibe muito negativa, uma tensão esperando isso. Até que um dia eu falei pra ela, falei assim, olha, você já pensou em adoção? Você não acha que seria algo legal pra nós? Porque assim, a gente tá tentando por um meio e não estamos conseguindo. Talvez Deus esteja mostrando um outro caminho pra nós. na hora ela chorou pra caramba e falou assim, não acredito que você acha que isso é uma hipótese. Eu falei, lógico que é, por que não? E a gente começou a mexer com isso, cara. Só que lá nos Estados Unidos, já morava lá, né? Lá nos Estados Unidos é muito caro pra você adotar um bebê. Por esse meio que nós preferimos que é uma agência, né? Existe uma intermediadora que fica em clínicas de aborto, em centros de apoio às mulheres, em cadeias, em, sabe, em subúrbios, que pegam aquelas mulheres que não tem condição do teu filho ou que iam abortar, ou que tem necessidades particulares e tal, e dão pra ela um novo caminho. Eu falo assim, olha, a gente vai cuidar, amparar de você, amparar você, e você vai ser bem cuidada e seu filho pode ter um futuro. E, cara, veio a pandemia, né? Veio a pandemia e as academias fecharam, minha consultoria começou a cair e tal. No meio disso, a gente começou a se reinventar, se reinventar com o canal. Eu criei a minha escola de musculação online, junto com o Caio Botura, naquela época, né? E aquilo explodiu, cara. Explodiu e me deu um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E bem nessa época, uma mãe nos escolheu, porque funciona ela como se fosse um Tinder, saca? Tipo, de um lado tem pais e mães querendo adotar, do outro tem mães querendo doar o filho. E daí tem que escolher... Na match. Entendi. Um tem que escolher o outro. Galera que loucura, que doideira, né? Uma doideira, cara. E aí a agência nos ligou um dia, a gente já tinha sido, não negado, né? Mas umas três mães já tinham não nos escolhido, escolhido outras famílias. E aí essa moça, uma americana, 20 anos, engravidou, nos escolheu. Estava de cinco meses. E ali, cara, nossa vida mudou. Eu passava o dia decorando o quartinho do meu filho, descobrimos que era um menino. Começamos a fazer plano, fizemos chá de bebê, chá revelação. Começamos a fazer tudo, né? Uma festa ali em torno disso e tal. O canal da Dora começou também a registrar isso, o pessoal seguir. O que aconteceu foi que existe uma lei internacional de que a mãe pode mudar de ideia nas primeiras 48 horas. Ela não pode ensinar nenhum documento por conta dos hormônios, coisas do tipo. É um direito da mãe esperar as 48 horas. Eis que quando meu filho nasceu, ela desistiu. No domingo de manhã que era pra eu ir buscar meu filho, a agência me ligou e falou assim, olha, eu tenho uma péssima notícia, a mãe biológica desistiu da adoção, ela vai ficar com o bebê. E a Dora, muito religiosa, muito ligada à religião, ela quis naquele momento, porque a gente tava produzindo um vídeo, Rude. Todo cinematográfico assim, cara, pra chegada do Logan, cara. A gente tava, sabe, desesperado ali, o Logan vai chegar, o Logan vai chegar, todo mundo esperando. E ela tava produzindo um super vídeo. Quando ela viu que não deu certo, ela quis simplesmente abrir a câmera e falar, Ah, pessoal, olha, hoje eu tô com meu coração partido, meu sonho despedaçou, mas eu quero que vocês não percam a fé, meu. Porque eu continuo aqui firme, eu acredito que Deus tá o melhor pra mim e tal, não sei o quê. E no meio disso tudo, ela chorando e tal, a gente decidiu doar as coisas pra mãe biológica. Porque essa mulher não tava se preparando pra ter um filho, eu tava. E as coisas estavam no nome dele, cara. Eu já tinha feito a tatuagem dele no meu peito. Já tinha o nome dele no meu peito, porque assim que ele nasceu, eu corri no meu tatuador e fiz. E eu falei assim, meu, o Logan existe, o Logan não morreu. Ele simplesmente está com a mãe biológica dele. Então, todas essas coisas são dele, mandamos tudo. A agência mesmo não entendeu muito essa atitude. Ela falou assim, meu, como assim, vocês querem dar tudo? Não, a gente quer dar tudo, é tudo dele. Então, se ela aceitar, é tudo dele. Aí ela falou, pô, vocês podiam estar até com um pouco de raiva dela. Eu falei assim, não, não, porque num cenário ideal, um filho tem que ficar com a sua mãe. Cara, se ela sentiu o amor ali, de alguma forma, então eu acho que eu também fui responsável por isso. Você entendeu? Eu consegui despertar isso nela, né? A minha família despertou isso nela. E aí, levou todas as coisas pra ela. E esse vídeo foi pro ar como a mãe biológica desistiu. Isso catapultou o Canal da Dora. A gente foi pra toda a mídia mainstream, cantores, atores, personalidades, todos compartilharam o nosso vídeo, se sentiram tocadas. Tocou todo mundo. Por aquilo, né? E aquilo criou uma notoriedade em torno que não era pra criar, que eu não tava fazendo aquilo pra ficar popular. Era um momento de dor nosso, assim, né? Tava só dando continuidade na mensagem que tinha começado a ser contada, né? Justamente. E aí, por obra do destino, pela primeira vez em 20 anos na história dessa agência, a mãe, que tinha mudado de ideia, voltou atrás da decisão dela, ligou pra agência e falou assim, olha, eu acho que eu fiz uma decisão ruim, o lugar dessa criança não é aqui, eu não tô preparado, eu não tenho suporte financeiro, psicológico, e eu gostaria de voltar atrás. A agência nos ligou e falou assim, vocês aceitariam o Logan? Eu falei assim, porra, tá de sacanagem, né? Lógico que sim. Só que a gente não divulgou isso pra ninguém, nem pros nossos amigos. Porque ainda assim, a agência deu mais 48 horas pra ela tomar essa decisão. Exato. De forma racional. Esperamos até a quarta-feira seguinte, e aí a agência ligou e falou, ó, pode vir, ela já assinou o papel, o Logan tá indo pra agência. A gente tomou banho e eu entrei no carro, lembro certinho, cara, falando assim, meu, desse momento que eu tô saindo da minha casa, minha vida mudou pra sempre, que eu vou voltar com uma pessoa aqui pra dentro. Não é um bebê, não, é uma pessoa, é um ser humano, um ser humano que nunca mais vai sair da minha vida, se Deus quiser, mano, cara. Tem uma foto aí, Braguinha, que é a Dora, aí, ó. Esse foi o momento que eu peguei meu filho no colo pela primeira vez. Essa cena aí, é. Assim, pra gente... Caralho, dá até uma... Até eu me emocionei aqui. Foda, velho. E como foi essa sensação de você ir buscar, assim? Como que é essa sensação? Então, ó, cara, é assim, até estranho de falar, porque num processo normal, um pai, ele vê a mulher com a barriga crescendo, e você já vai conversando, você já vai preparando, coisa e tal. Tem dia que o bichinho chuta e que a gente já tá cansado. Vem cá, chutou agora, quando chega, não chutou mais. É, é. E, porra, vai te chamar todo segundo mesmo agora. Sim. Agora veio, o cara sai correndo da cozinha. É que no começo, quando chega, para. Depois chutou mais. Exatamente. Então, é assim, é um processo, cara, que eu não sei avaliar se seria diferente, se fosse um filho biológico meu, né? Deus não reservou isso pra mim. Mas ele me reservou uma outra forma de virar pai, que pra mim foi muito mágica, velho. Foi muito mágica. Que foi olhar um serzinho, que não foi gerado a partir do meu DNA, mas que, de alguma forma, foi reservado pra mim. Acredite no que você quiser acreditar, cara. Exato. Se é em Deus, se é no universo e tal, mas por alguma razão, muito forte, esse menino tinha que estar no meu lar. Porque ele, porra, tentaram não deixar ele lá. Você entendeu? E ele voltou pra mim, cara. Então, é meu filho. Ele é meu filho. Então, eu olho pra ele, cara, eu fico olhando e falo assim, eu fiz o sempre, cara. Eu acho que eu fiz o sempre. De algum jeito, eu fiz o sempre. E tem, quando o lugar era pequenininho, tinha algumas fotos que ele postava com a Dora, a gente falava, Dora, eu tenho a mesma fisionomia que você. Xerox, é. Hoje, pra vocês terem uma ideia, isso é em primeira mão até, né? Só o pessoal que segue a Dora que sabe. Mas a história desenrolou de um jeito em que a mãe biológica dele convive com nós. Uau. E ela, olha lá, ó. Esse é ele grandão e aquela é minha bebezinha que eu adotei também. A Caterine. Eu já conto a história dela, já que também foi bem doida, né? Mas o Loga é a cara da Dora, cara. O Loga não parece em nada a mãe biológica. Não parece em nada. E... É a cara mesmo. E é a cara, mano. É a cara da Dora. Nariz, cabelinho. Você pega a foto dela novinha, igual, entendeu? E acredite ou não, a mãe biológica veio pro Brasil conosco. É. Ela tava aqui até uns... Vocês são muito questionados nessa questão de... De a mãe biológica tá próxima dele? Muito. Muito. Porque é uma questão delicada. Super delicada. É uma questão delicada, porque a mãe biológica, junto, né? E vocês tratam de uma maneira, eu acho que totalmente ao contrário do que todo mundo faz. Mas aí que tá. Isso, de novo, isso não foi planejado, cara. Eu acho que se eu contasse a minha história pra mim do passado, eu ia falar assim. Eu nunca vou permitir que a mãe biológica de um filho adotado meu conviva com a gente. Você entendeu? Porém, não foi isso que aconteceu depois. Eu encontrei nela uma menina que, diferente do que eu pensava, era super responsável, super amorosa, com uma família estruturada, e que até o último momento tentou ficar com o filho dela. Você entendeu? Então eu vi amor nela de alguma forma, sabe? E a gente viu que a gente tinha meio que uma missão com ela também. Que era o quê? Eu não quero um ser humano danificado no mundo, cara. Não quero. Eu não quero que a decisão dela de ter dado o filho dela pra mim, pese na consciência dela como algo que ela vai remoer pro resto da vida dela, como, ai, nossa, como eu sou cruel, como eu sou terrível. Não, eu quero que isso fique resolvido na cabeça dela, porque ela é uma menina tão jovem, cara, que, pô, daqui a pouco ela casa, tem o filho dela, vai ter a vida dela e tal, e eu quero que ela olhe pro Logan ainda com amor, ainda com carinho, e eu tô conseguindo até esse momento. Então ela visita o Logan a cada três meses, você entendeu? Ela vai lá em casa, janta com a gente, leva o pai dela, a mãe dela, a irmã dela, foi no aniversário de um ano dele, você entendeu? E tudo sem ser invasiva, tudo porque nós estamos permitindo, porque a gente vê que ela não tenta, de maneira nenhuma, fazer um approach diferente e tal. E ela nunca tinha saído do país, né, cara? Porque ela é uma menina muito do interior dos Estados Unidos, lá do norte, e a gente falou assim, a gente vai pro Brasil se você quiser, e ela topou, veio, ficou sete dias com a gente, foi pra roça, foi na casa da minha mãe, não fez nada chique, viveu a nossa vida, mano. Viveu a vida que a gente tinha no Brasil, antes da gente, graças a Deus, conquistar um status financeiro e tal. E ela se apaixonou, se amarrou, gostou pra caramba, e como eu disse, não foi algo roteirizado, foi algo que eu planejei e tá acontecendo. Onde isso vai dar? Não sei, cara. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu tô vivendo. Entendeu? 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 Obrigado.